Olha, e a partir desse ano acaba para os empregadores a multa adicional de 10% do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Vamos então até São Paulo saber todos os detalhes com Dimas Soudi. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS e foi sancionada no fim do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa de 10% era paga pelos empregadores ao Tesouro Nacional em caso de demissão de funcionário e o valor era repassado ao FGTS. A multa foi criada em 2001 para cobrir os rombos do Fundo de Garantia, deixados pelo Plano Verão e Collor 1, e deveria ter sido extinta em 2012. O fim da multa adicional abriu uma folga no teto de gastos do governo federal, com impacto de mais de 5 bilhões de reais neste ano. E vale lembrar que a multa de 40% do saldo do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa continua e sem mudança, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.